Olá amigos do Youtube, hoje iremos fazer um passeio em um evento chamado Hideout, que é uma exposição de motos chopper, custom e clássicas, é um prato cheio para quem gosta do estilo, eu gosto de moto e curto todos os estilos, no caso das choppers e custom, eu particularmente acho lindo aquelas com bastante cromado, este evento está sendo realizado no bairro Portão, aqui em Curitiba mesmo, e marquei de encontrar com um casal de amigos no evento, e já estamos chegando, olhem que legal, quantas motos custom, estacionei a Tracer no meio das customs, e fomos procurar os amigos, o casal de amigos Paulo e Eliane já estavam nos esperando, e já fomos apreciar as motos, vejam o que eu estava falando, bastante cromado, muito lindo, a Ivone e a Eliane colocando o papo em dia, o que é? o que é? o escapamento do rabo de peixe, quem não conhece o modelo, esse aqui é o modelo escapamento do rabo de peixe, esse modelinho, show de bola, o câmbio suicida, não sei pra galera aí, quem não conhece, o pedal de partida, moto 1200 cilindrada, você vai participar do meu vídeo, ah, tudo bom, um abraço pra galera motociclista aí, explica um pouquinho das motos aí Paulo, ah, o que eu tô vendo aqui ó, quem não conhece a diferença daqui ó, tem um pedal de partida, ela não é partida elétrica, o pedal de partida, tem aqui o marcador de ordem, esse daqui ó, o câmbio invertido, se chama de câmbio suicida, eu tiro a mão do volante, vai trocando a marcha, essa daqui, essa daqui também, é o câmbio que você troca o câmbio aqui ó, a marcha dela não é manual, é o câmbio, não pra nada aqui ó, não tem barreira, não tem nada, é tudo fora da moto, o guidão é livre, então você pilota a moto só com os pés lá e soltando a mão do guidão, soltando a mão do guidão, o Paulo é o nosso carleiro, que é, ex-carleiro né, que era do grupo, ex-carleiro, como podem ver, o evento estava muito bacana, pois estava animado e tinha muitas motos lindas, mas o mais legal foi ter encontrado o grande amigo Thomas, grande no tamanho e no coração, muito bom revê-lo, se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, teremos muitos outros passeios.